Muito fácil Pensa depois Nossa A gente fala que é o lado esquerdo Ah, eu quero o lado esquerdo Eu cortei, ontem falei, vou furar meu nariz Tem que ser assim, decidiu, tem que ir lá Se não ficar pensando muito, eu não faço Sábado da decisão Essa é a espécie de terapiação, tem que evitar de passar a maquiagem, tá? Nem é, pra depois somar, pode? Não, no período de terapiação é bom não, eu tenho Só em cima dele O problema é todo, tem que passar uma parte de cima, com o suor escorre, né? Ele pode ficar aí, é máximo, pode ficar aí O vício tem o lugar certo pra ser feito Ele é feito no final da curvinha que a gente tem no nariz Vamos fazer uma marcação aqui? Só te peço pra você não colocar a mão Só pra você ver com o espelhinho Olha aí Tá vendo aqui a curvinha que a gente tem no nariz, tá vendo? E aqui que faz? Fica mesmo? É, coloca a mão de cima É aqui que fica mesmo? É aí mesmo? É, eu não, daqui já deve ter outro Achava que era mais, é... Não, não, é no final da curvinha, você coloca mais aqui pra trás pra te incomodar É Não, eu sei que você ama mais que eu Manda ver Tá? Tá? Rhetinha Tá bom, dá a gente ataca Vamos lá, vamos lá Prontinho, acabou. A gente levantar a peça pra cima e tirar o café. Ela nem caiu. Não, ela nem caiu. Saiu, foi levando o quarto. Pronto!